E aí galera, agora começou mano, não tem como, Dina Terror, já deu merda aqui tá, merda das grandes, tá tudo escuro que aqui a luz é ruim, mas deu merda da grande, mas é o seguinte, quem tem amigo não morre pagão, estamos chegando no Demir depois de não sei quantos anos, e aí beleza, tudo bem, prazer, o cidadão de bem aqui que não é, queimei a futec mano, caramba, queimei a futec do carro hoje, é galera, olha aqui no Demir agora, Tem acessórios, se der problema, o cara já arruma na hora aqui agora, hein, Demirzão tá brabo, liguei o carro hoje pra tirar da garagem, pra não ficar empurrando, e colocar no guincho, pra ir pro Portuga, pro Portuga trocar óleo, fazer tudo ali, uma revisão antes, a porra do cabo do TBI, eu não pluguei, porque na verdade não era pra me ligar o carro, o Portuga falou, mas mano, eu estava evitando de querer empurrar, porque o carro tá muito pesado, Esse negócio de empurrar, se amassa lata, esse cabinho caiu no coletor, derreteu e queimou a saída da futec, 5 volts, chegando aqui no Demir, os caras falaram que tinha como ligar, fazer como remap e outras coisas, Mas nós temos um anjo da guarda aqui no canal, Salvador, o cara já nos ajudou demais, demais, trouxe vários parceiros pra nós, e mais uma vez ele tá nos ajudando, ele comprou uma nova pro projeto dele, não vai usar a tempo, e tá vindo trazer pra nós, O cara já saiu no canal várias vezes, já gravei ele fazendo as corridas, já torcemos muito pra ele, e ele tá vindo aí Ficou bom aí? Cara, eu gostei, viu? Na mãe do céu Começou tudo aqui nesse dia, mano, quando eu vi um passando, eu falei, ah não, Quero um desse daí E a tendência, cê sabe, né? Depois desse aqui, vem um outro motor mais forte Eita, daneira, mano Parabéns, Deus abençoe Valeu, mano, tamo junto, eu que tenho que agradecer Cê é louco Calvou, mano Começou o quadro Terror no Dina, e hoje é o meu dia, né? É, cara, hoje chegou a nossa vez, turma Ansiedade é milhão É isso aí, vamos ver o que que vai dar Motor é novo, vamos começar baixinho Aí outra vez a gente É, um pouquinho só, né, mano? Vai vir uns 150 cavalos, tá bom Olha lá, queijinho na área, queijinho na primeira vez no Terror no Dina com a gente Não podia faltar, né, mano? O cara, uns 3 anos atrás Foi o cara que levou a primeira vez Quando eu comprei, foi ele que levou, mano, sem querer Achei um cara no Facebook, falei, é ele mesmo que eu vou chamar Apareceu o queijinho Vamos ver agora, né? Agora vamos ver Portuguinha mandando o mapa E vamos ver o que que vai dar Será que tá quente aí, Dino? Patrovia e vê Depois de muitos anos juntos aí Sem poder comprar nada É, tudo racionado Só quem montou um projeto sabe como é que é Parada é tensa, mano É tensa Vai chegar agora aqui e vê É gratificante, né? Agora sim, ele vai ser ligado pela primeira vez mesmo Agora vai cantar Não vai borrar não, viu? Cadê o Gabriel? É, tem Ronaldinho, né? Chegou a minha vez, né? Aí, ó Chegou Sempre umas adaptaçõezinhas de cima da hora Uns parafusinhos na turbina É de inox esse parafuso que você tá colocando aí É, mano Porque calma aí, não pode estar enferrujado não Essa parada, hein, mano É, esse jeito, hein É, ó Ó o motor aí do jeito que tá Você vai me colocar um parafuso enferrujado É, matou o negócio Queijinho tá ajudando aí, mano Em busca de um parafuso Em busca de um parafuso O pessoal tá cortando o parafuso Na mão aqui, mano Na lima Esse cara é brabo demais, mano Caraca, crispa, mano Você e o queijinho é foda demais, cara É, rapaziada Desse é o perreio do Dina Muita correria Esquecemos de tampar Os buraquinhos que veio na turbina Lembrando só agora Quem lembrou, na verdade Foi o queijinho ainda Não, perreio Não, perreio Peraio Peraio Tá, porra Nossa Vai, cara Acelera Vixe, é brabo demais Expectativa Não sei Como o motor é novo Vai andar com pouca pressão Então a expectativa é o que O que vinha tá ótimo, mano O que vinha tá ótimo Então, eu vou passar Ajuda 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 E aí Que gatinho Tá maluca Alemão E aí Que legal É legal É legal É legal É legal É legal E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Quem pilota não toma, foda velho. É tenso, é tenso mano. Tirou até o carro do passageiro pra pôr o coxado dentro. É mesmo pra colocar o carro lá na sala, no parque. Porra, já tava no esquema já. Agora que eu rendei, eu tenho o endereço do lado de casa. Deve ter sido por isso mesmo. Então nós vamos parar lá na tua casa mano, avisa a mulher que tá aí no... Eu nem vou poder ir pra casa agora. Vem Marcelo? Tchau, tchau. Tchau.